Dois modelos diferentes de cards de Brawl Stars, o mais antiguinho aqui da Showcars e o mais atual que podem vir metalizados. Qual é o mais legal? Vamos abrir seis pacotinhos no vídeo de hoje, mas já queria pedir. Inscrevam no canal, deixem muito like, estamos rumo a um milhão de inscritos aqui no YouTube, ativem o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, ficar abrindo todas as novidades e roda a vinheta. É isso aí galera, cards de Brawl Stars bem legal. Primeiro veio esse da Showcars, que a gente faz a coleção inclusive, tá? E por último agora é esse que vem, cards metalizados, cards brilhantes, tá? Lembrando que vocês podem comprar pacotinhos diretamente com a gente lá na nossa lojinha, para acessar a lojinha é muito fácil, só seguir a gente no Instagram, arroba Bruto Diversões, o link está na bio, está no perfil, você clica e vem falar diretamente com a gente, tá? Lembrando que o frete é grátis para todo o Brasil em compras a partir de R$5,00. Vou começar com esse velho conhecido de vocês aqui, da gente também. Colecionamos inclusive, já vendemos bastante pacotinhos separados também na lojinha, ó. Ele é numerado. Chester, Grif, Shelly e Nita. Bom, vou começar com esse daqui então, que podem vincar metalizados. Bora lá, bora lá. Ó, tá lisinho, hein? Mas não é metalizado, pelo que eu vi aqui, ó. Mas, na minha opinião, é mais bonito, hein, ó. Esse verso tá legal. É mais bonito mesmo. Essa parte da frente tá mais legal, mesmo sem ter vindo metalizado ainda. Eu já gostei mais. Vamos lá para mais um desse com metalizados. Vou ter uma chance aí também de tirar metalizados. Olha, bem legal. Opa! Opa, teve mais sorte, hein? Ó, bonito, hein? Parece que tá meio sujo, não. Tá desvoto. É um Frank. Top, gostei. Temos esse aqui. Esse. E esse. Olha lá, vou abrir esse aqui de Brawl Stars Show Cards. A qualidade tá boa também. Porém, o que vem metalizado eu achei mais bonito no designer em si, tá? Né? Nem só pelo metalizado. O designer em si também é mais bonito, na minha opinião. Bom, o último aí de Show Cards do vídeo. Vamos lá. Pearl. Ou Pearl. Watson. Barley. E Cordelius. Bom, o último pacotinho do vídeo. Que é esse aqui que pode vir metalizado. Aí veio, hein? Pô. Já veio aqui de cara. Bonito esse, hein? Top. Ó. Tava difícil de tirar até o momento esses de Brawl Stars. Agora a gente conseguimos. E achei muito bonito. Ó. Normal. Normal. E normal. Beleza? Comentei o que acharam qual vocês mais gostaram. Tamo junto e valeu. E. E aí Obrigado.